No estado do Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Segunda Região anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, com o objetivo de preencher 24 vagas, além de formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 1º de setembro até o dia 9 de outubro do mesmo ano, no site da UDS. Haverá cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 a R$ 80,00. O concurso público tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.